Oi, eu sou Natália Laje, eu sou atriz, eu sou apresentadora do programa Revista do Cinema Brasileiro e eu tô aqui porque eu gostaria de declarar o meu total apoio à EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação, da qual o TV Brasil é um dos braços, porque eu entendo o seu papel fundamental na distribuição de informação e cultura de uma maneira um pouco mais democrática no nosso país. Eu acredito que a gente esteja vivendo num momento muito delicado, onde a cultura tem sido vista de maneira como se fosse um artigo supérfluo, como se fosse algo que não fosse de total importância, que não fosse constituinte da nossa identidade da forma que ela é, e onde os mecanismos de distribuição de cultura e de informação de uma maneira mais democrática, um pouco menos cerceados ou comprometidos com ideais político-partidários ou mesmo com os interesses privados, tivesse de certa forma sendo ameaçados. Eu queria dizer que eu acredito na importância da EBC, eu acredito na importância de uma TV pública pro nosso país, eu acho que a gente merece isso e eu tô aqui pra dizer que eu sou contra o fim ou o fechamento da EBC e eu queria deixar a minha opinião declarada. É isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.